A estratégia é muito ajuda, mas o futebol é 1000%. 1000% Não tanto, não tanto, mas o lixo, mas. Mas o inocente vai ser com a que a sociedade mais não é mais. O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Olá, não é grata? – Obrigado que venimos. Agora talvez você não HKsマ. – Obrigado. – Obrigado. Muito bom. – Obrigado. – Não está aqui numa saúde. – Dizia se falle. Du murders nunca. Não, Walker. COne man, por favor. eu quero falar que tem a personnalidade Levemos de وبosições na v passada. Tanto um pessoal! Um presença político! Um presença humano. Um presença pessoal. Um presença pessoal. Usar um一點 quando eu toco uma coisa. Um met sete. Cuidado. Um suco! Um suco. Um bomã. Um desídeo. Um desídeo. Um desídeo! Um desídeo! Um desídeo! Um desídeo! Eu não sei se você, não sei se você, não sei se você. Eles não precisam teridos aqui. Posso ver que eles são pedidos. Eles são pedidos e eles são pedidos. Estão tentando que fizemos isso. Por quê? Mas as vezes nos pilotos. Mas há poucos de maluco, eles são as pedidos. Meu irmão está ali, meu irmão! Chega a rapido, meu irmão, eu não vim aqui. Muito bem. Quanto sabe a rapido? Eu não sei como é chamaiículo-learium. Tinha uma rapida mais não. Tinha milha senha só uma rapida! Também fala na raça! Não, 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 não. Vamos a chamar de A gente vai com um sangue que é seu assado. Si você vai com o meu sangue, né? Só qui vai com o meu sangue queira. Se a gente vai com esse viro queira vergonha. O meu irmão é como foi com a risco. Não, eu tô com o meu sangue. Não, eu não vou com a risco da sua vida. É, eu não vou com o que eu quero. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha. É que faria o povo! Fala, Deus! É que serão o povo de Deus! Os que chão! Cara! 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 Para menos! exigir para as polícias de harmonia E as foca Eu não vou falar em igreja. Essa mulher nunca meigungu. Eu não vou falar em igreja que mostramos aqui em igreja. Mas eu não vou falar em igreja minha irmã. A gira-me, mamãe. Eu não vou falar. Isso é bem. Não, não. Não, não vou falar. Vamos lá para o que a gente já tá com o que? Eu não, vamos lá pra ficar aqui. Ok, vamos lá, vamos lá. Começa, vamos lá. Agora chega em igreja. O que você está aqui? Peguei, peguei... Peguei, peguei... Espesca! Não pode micharlar! Eles podem ir lá! Me mangas garantes! Esse buraco vai em busca! Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL